E aí galera, aqui quem fala é o Olipex e hoje eu decidi gravar esse vídeo de uma forma bem rápida apenas para dar uma dica para vocês, principalmente para a galera que tem seguro no carro, que tem o carro segurado Tranquilo? Então galera, recentemente eu peguei alguns casos em meu escritório referente direito do consumidor, especificamente sobre seguro automotivo Bem, a primeira dica que eu posso dar para vocês é referente ao pagamento da respectiva indenização quando ocorre sinistro, seja por perda total, furto, roubo A seguradora deve pagar o valor da FIP da data em que ocorreu o sinistro Muita gente não sabe esse ponto e acaba muitas das vezes perdendo um dinheirinho aí por conta do lapso temporal que ocorre, né? Valeu! Por conta do lapso temporal que ocorre, às vezes a seguradora demora em realizar o pagamento da indenização Então você pode acabar perdendo uma quantia até que considerável, né? Porque não sei se todos sabem, mas todo mês ocorre uma atualização no valor da FIP Então, dependendo do tipo de caso, às vezes a seguradora pede para analisar se o carro deu perda total ou não E demora alguns meses Ou até mesmo quando ocorre outro tipo de sinistro, que é o furto, o roubo E às vezes algumas seguradoras, não generalizando, mas isso acontece em algumas seguradoras que demoram bastante para dar um retorno para o cliente Então, nessa brincadeira, muitas das vezes você perde aí uma diferença de dois, três, cinco meses Então, dá uma quantia considerável no final das contas E até mesmo um outro ponto É que existem algumas seguradoras que fazem de tudo para não pagar a indenização para o cliente Então, elas negam, negam, negam Mesmo o cliente tendo o direito Muitas das vezes precisam entrar com um processo judicial Para pleitear o que é seu por direito E nessa brincadeira, não sei se todos estão familiarizados com o judiciário Mas quando você envolve o judiciário nessa brincadeira aí Você pode demorar um ano, dois anos para conseguir finalizar um processo desse assunto Então, imaginem aí a atualização que ocorre nesse período de um a dois anos A diferença no valor da FIP do seu carro Inclusive, dependendo do carro aí, a queda é brusca, né? Então, só para dar essa dica para vocês Caso, claro, que não é desejando isso para ninguém Que eu sei o quanto é chato Mas caso venha a ocorrer esse tipo de situação chata Vocês já sabem o valor que deve ser pago, né? É do valor da FIP da data do sinistro Então, fica essa dica aí para vocês Por exemplo, se o sinistro ocorreu em julho E a seguradora somente realizou o pagamento em dezembro Ela deve fazer o pagamento dessa quantia Claro, ela fez em dezembro, porém, deve ser correspondente à FIP de julho Tranquilo? Uma outra dica, pessoal Aproveitando que eu já estou falando sobre o assunto É referente ao formulário de riscos Uma dica que eu posso dar para vocês evitarem dor de cabeça Preencham da maneira correta Não faça nenhum tipo de omissão Não queira enganar a seguradora Porque em um eventual sinistro Se tiver alguma informação divergente com o formulário de risco É um grande motivo E até mesmo o correto, né? Da seguradora não realizar o pagamento Então, galera Sempre preencham as informações corretíssimas E outra coisa Se durante o decorrer aí Da vigência do seu contrato Ocorrer alguma alteração do formulário de risco Por exemplo Você preencheu que você não utilize o seu carro para trabalhar Se você, porventura, começar a utilizar o seu carro Para se locomover até o trabalho Comunique à seguradora Faça essa atualização Porque se ocorrer algum sinistro Nas proximidades E no caminho do seu trabalho Você poderá acabar perdendo dinheiro Então tem todos esses detalhes É claro que, como eu comentei Existem algumas seguradoras que fazem de tudo Para não pagar O valor da indenização É um outro caso que eu peguei recentemente Que fica até título de curiosidade aí Envolver o formulário de risco A pessoa teve o seu veículo furtado E a seguradora disse que não iria pagar Por conta que Ela disse que colocava o carro Sempre em estacionamento privado Porém o furto ocorreu em via pública Galera, uma coisa que vocês devem entender É quando Olha o audizão que bonito É quando o consumidor não agrava o risco Foi um algo esporádico Que o meu cliente fez Ele estacionou na rua Apenas para resolver um problema rápido Era algo que ele fazia todos os dias Então, dessa maneira Não houve agravo do risco Os entendimentos dos tribunais É que quando não há Um agravo de risco Ocasionado pelo consumidor Pelo contratante A seguradora deve pagar a indenização Beleza? Porque é aquilo Por mais que você tenha seguro Você paga o seguro justamente Para ficar despreocupado E muitas das vezes Você precisa ir em um local Que não tem estacionamento privado Por exemplo Se eu preciso parar ali Para tirar uma xera Quis comprar um refri Eu não estou agravando o risco Né pessoal? Então Fica esse alerta aí para vocês Beleza? Então é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Se vocês tiverem alguma dúvida Podem ficar à vontade De deixar abaixo nos comentários Para quem não é inscrito Se inscreva no canal Para quem não me segue no Instagram Siga lá ArrobaLipex No lugar do i É o número 1 E até o próximo vídeo Valeu e falou Ah! E não se esqueça de deixar Aquele like Beleza? Fui!